Que hoje um desafio, inclusive, é a manutenção dos centros, né? Então, a manutenção física dos centros, né? Então, o custo disso também passa a se tornar um desafio, né? Sim, sim. Então... É, eu acho, Daniel, assim, que a gente... Talvez eu possa falar pelo menos de mais duas coisas, assim, que seria, de repente, falar rapidamente desse papel do gestor, de parques integrativas, que é uma coisa que sempre, 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 sempre me pergunta, assim, nos espaços que eu vou. E outra coisa, também, falar um pouco do... Você pode falar com calma, não tem problema, não. Você pode... Você falando, fique tranquilo. Entendi. É que você falou da hora, mas, de fato, a gente tá uma hora e meia, mas o pessoal continua firme forte, né? Então, tá tranquilo, assim. O pessoal pensava que ia ter a Amazon, não. O pessoal tá até vai aumentando, na verdade. O pessoal tá... Então, realmente, a coisa tá legal. Inclusive, realmente, passou uma hora e meia, eu só sei o que você me disse, viu? Porque eu não tinha nem notado. Mas, assim, pelo menos tem as duas coisas, outras que a gente vai estar falando, né? Que é essa questão do gestor de parques integrativas, que mesmo pra quem não é... Não tá envolvido com a política, às vezes tem que ser um assunto que vai interessar, começa a ouvir, falar um pouco sobre os próximos planos da gente aqui, o que a gente tá interessado em estar realizando aqui em Recife. E, de repente, se tiver mais alguma pergunta, algum comentário no chat, se também tá parando pra ler um pouco mais o pessoal que tá acompanhando, pra gente também dedicar um espaçozinho pra dar atenção pra eles, né? Mas, bom, em relação à questão do gestor, olha, eu sempre digo que o gestor de pública pública, eu acho que ele tem três funções, três funções... Eu me odeio três questões básicas, atividades pra ser feita, né? O gestor, ele tem que sempre estar dedicado a planejar, investigar e articular. Na minha opinião, o mais interessante é a parte de investigar, né? Porque é o seguinte, planejar, as pessoas imaginam, o gestor tem que sentar com os seus parceiros, as gerências, as chefias, os seus funcionários, e o que seja, pra estar refletindo juntos o como eles vão estar fazendo aquilo que eles querem acontecer. Ou, pelo menos, até o fato de descobrir o que ele quer, é o que tem um planejamento, né? Pra ver o que ele quer fazer, o que é viável e tudo mais. Só que, nesse meio do caminho, na gestão pública, existe um limbo que pouca gente para pra repetir dentro de como fazer. Por exemplo, a primeira pergunta de hoje foi como é que faz pra abrir um centro de pragas integrativas? O Bravo falou do que precisa. O que precisa seria a parte do planejamento, né? Mas aí eu sempre digo que um gestor público é um detetive. porque a maioria dos gestores públicos, eles caem na gestão quase que de paraquedas. Assim, ah, você é engajado, você sabe do assunto, então vem pra cá, faz aí acontecer. Aí te bota numa sala, ou talvez numa baia, você tem o computador, e diz aí, vai, faz teu nome, realiza, segue a tua vida. E você diz, e agora, o que eu faço? Até o Renê, Renê é da FPE, aqui de Vitória Santo Santão, município vizinho de Recife, e aí o Renê, ele falou que vai fazer um tema, um tema no congresso pernambucano de PIX, você vai fazer um tema de PIX, vai ser agora em agosto, aí ele falou, vou fazer um tema, é, PIX, implantei, e agora? O tema que eu sugeri colocar. E aí virou uma piada interna nossa aqui em Pernambuco. E aí, nesse sentido, esse como fazer é um verdadeiro trabalho de investigação. Eu digo assim, gestor de baia, gostou de baia, tá afardado ao fracasso. Gestor de baia, tá afardado ao fracasso. Gestor de documento, de mandar CI, mandar, enfim, protocolozinho de papel, tá afardado ao fracasso. Claro que ele vai ter que se sentar na baia e fazer, ele vai ter que criar vários documentos e fazer, mas ele tem que se levantar da cadeira e sair fazendo uma maratona na Secretaria de Saúde e, às vezes, em outras secretarias também pra descobrir como faz as coisas, como as coisas acontecem, né? Eu passo, inclusive, boa parte do meu dia na Prefeitura, literalmente, batendo perna na Secretaria de Saúde, conversando com Deus e o mundo pra descobrir como acontece, né? Inclusive, hoje de manhã, eu descobri uma coisa a mais pra colocar nas o CIS, fui lá conversar com a minha gerente pra falar, olha, fulano, isso aqui, posso plantar? Ela falou, mas isso pode? Eu falei, pode, descobri agora um pouco. Acabei de conversar com a Secretaria Executiva que era outra Secretaria Executiva, nem era a saúde. Com a Secretaria Executiva que manejei, isso é nossa, que interessante, eu sabia, vamos conversar pra fazer isso, entende? Então, muitas vezes, aí você quer contar uma coisa, muitas vezes as pessoas acham que não dá pra fazer por motivos X e muitas vezes você vai escavocando, vai conversando, vai descobrindo quem faz aquilo ou outro, vai ligando pra muita gente e mandando vários apps, e-mails, documentos, às vezes cobre um caminho pra fazer aquilo acontecer. Então, nesse sentido, o gestor público, um bom gestor público, ele é um bom planejador, então tem que ter um cara, assim, muito organizado e pé no chão, ele é um bom articulador, ou seja, ele tem que saber conversar com várias pessoas, articular e trazer as pessoas pra sua causa, porque, querendo ou não, a gestão pública, ela é uma imensidão, uma infinita de coisas, eu ousaria dizer que é um caos a gestão pública, porque é muitos projetos acontecer simultaneamente e quase sempre, cinco pessoas, com falta de pessoas suficientes pra fazer aquilo tudo acontecer. Então, pra você conseguir priorizar as tuas demandas da tua política, você tem que saber também articular muito bem, né, nesse sentido. Então, ele é um bom articulador que envolve as pessoas naquilo que ela tá fazendo, naquilo que você tá fazendo, e ele é um, tem que ser um detetive, tem que ser um Sherlock Holmes na gestão pública. Você tem que bater perna, investigar e falar. Isso, e tem que gastar, né, solado e sapato, né, como você tá falando, né, isso lá na coordenação do Ministério, às vezes o caminho, ele tava dado, a gente não precisava nem investigar. Mas se você não fosse com o documento debaixo do braço, fosse no setor, né, pra resolver daquele setor e ir pro outro, então, se você deixar o caminho, ele leva um ano, ele chega, o caminho tá lá, né, mas se você quiser fazer acontecer, né, faz em um mês, mas você tem que ir com o documento de baia em baia, né, e fazendo, né, gastando sola de sapato, conversando com um, conversando com o outro, pro processo acontecer também. Perfeito, Daniel, perfeito, é exatamente isso, eu acho assim, na minha opinião, essas são as três qualidades básicas de um gestor público, né, eu acho que tem mais do que isso, óbvio, mas as três básicas que eu posso estar ressaltando são essas três. E aí, esse exemplo é perfeito, exatamente isso, hoje em dia, por exemplo, eu uso um aplicativo de gestão de projetos, que eu sei, eu sei o histórico de qualquer documento que eu faço, qualquer processo que eu faço, em cada mão, em que pegou, onde pegou, quando pegou, porque eu sei que eu vou dizer assim, tal pessoa pegou um documento em tal hora, significa que eu posso falar com outra pessoa nesse momento, em tal lugar, ou tem tal secretaria pra adiantar tal coisa, e depois de um esforço de três meses, eu consigo, sei lá, comprar aquele material que eu precisava das PIX. E se eu não fizesse isso, aquele material ia ser comprado depois de um ano e muito provavelmente nem seria comprado. Então, consequentemente, assim, essa qualidade de gastar solado, gastar saliva, de tal, ter uma boa relação com as pessoas e tudo mais e fazê-las tornarem a sua demanda como prioridade, isso é essencial. isso é essencial. Isso é saber articular, saber investigar e, naturalmente, saber planejar. Tem que ser muito pé no chão, tem que ser muito realista enquanto gestor público, tem que saber lidar bem com as hierarquias da gestão pública. Então, conseguir saber respeitar os fluxos e protocolos e tentar encontrar a facilidade nesse fluxo de protocolos que às vezes estão enrigessados e burocráticos pra fazer que as coisas sigam. Então, é isso. Na minha opinião, pra ser um bom gestor público, principalmente de praias negativas, que é uma gestão que não é hegemônica, então, tende a não ser uma prioridade de governo, você tem que, pelo menos, exercer assim, né? Então, seja um cara legal, seja uma pessoa legal, né? Seja uma pessoa legal, mantenha as boas relações. Você é um gestor de Pix, então, consertemente, você vai conseguir, sem dúvida, oferecer alguma coisa boa pra pessoa, seja um aurico, uma massagem, convidar ela pro centro do seu serviço que você gere. Então, ferramentas, não falta o prestador de Pix pra manter boas relações com as pessoas e, consequentemente, despeorizar essa pauta. Lembra?